Compre agora, parcelem até 15 vezes e comece a pagar só ano que vem. É isso mesmo, aqui na Castelo Móveis Decorações, durante o mês de outubro você compra agora, parcelem até 15 vezes e comece a pagar só daqui 90 dias, só ano que vem, no boleto. Tudo para a sua sala de jantar, sala de estar, varanda gourmet, dormitório e área externa. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 12,